Com o nosso vídeo, quero falar sobre um zagueiro que foi procurado pelo Goiás ainda no finalzinho do mês de abril, segundo o Portal Doll, e que nesse momento vem recuperando a sua vaga como titular lá no Clube do Remo, que é o zagueiro Ícaro, 29 anos de idade, um grande amigo pessoal do goleiro Tadeu, né? Você pode ver que é direto, né? Eles postam fotos juntos quando se encontra em aeroporto ou algo nesse sentido, né? O Ícaro, se eu não estiver enganado, acho que o Tadeu é padrinho de casamento dele ou algo nesse sentido. Os dois que começaram juntos, né? Nas categorias de base do Coritiba, alimeado de 2013, 2012, 2014, tanto o Tadeu no gol quanto também o Ícaro, né? Como zagueiro. O jogador que aqui no futebol goiano também já fez uma boa temporada lá na Série D do Campeonato Brasileiro de 2020. Acabou conseguindo crescer bem na sua carreira nos últimos anos, jogou bem a Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. No ano passado pela Série C também vestindo a camisa do ABC, 42 jogos do ano com dois gols marcados, e em 2023 começou muito bem a temporada pelo Remo. Tinha 21 jogos com quatro gols marcados, até ter uma pequena contusão ainda ali no finalzinho do mês de maio, né? Tanto é que na Série C do Campeonato Brasileiro ele não participou de nenhum jogo ainda. Perdão, foram três jogos, né? Porém, o último deles faz muito tempo, né? Então, ainda no mês de abril. A última vez que ele ficou no banco, agora retornando essa parte física e poderia ser uma alternativa para o Goiás. Não é ideal, não para chegar e ser titular, mas dentro das opções muito limitadas, como por exemplo o Edu, né? Que é basicamente, digamos, um segundo reserva dentro do Goiás. O Sidmar também vem de uma fase muito ruim, que é o primeiro reserva, e aí depois vem o Edu. O técnico Armando Evangelista, que já utilizou o elenco com três zagueiros, por exemplo, acho que seria até mais inteligente do que o Goiás, por exemplo, jogar com três jogadores de magua marcação no meio de campo, deixando o Bruno Mello ali mais pelo lado esquerdo. Enfim, o Goiás precisa sim se reforçar para a zaga. De preferência, um nome para ser titular, mas no mínimo, pelo menos mais um para a composição do seu elenco. E o Ícaro, que seria uma alternativa barata. Segundo o Portal Doll, lá de Belém, o jogador que tem contrato até dezembro de 2023, ele só seria liberado pelo Remo naquele momento, mediante o pagamento da sua multa recisória, que subiu aí de 300 mil para aproximadamente um milhão de reais. É óbvio que agora, onde ele já pode assinar um pré-contrato gratuitamente para a temporada de 2024, esse valor pode ser negociado tranquilamente ali na casa de 200, 300, 350 mil reais. Não seria nenhum absurdo. E o salário dele também muito menor. Jogador que, de fato, vem fazendo uma grande temporada. Não só no Campeonato Paraense, que assim, é um nível muito inferior, mas tanto nas suas partidas, principalmente na Copa do Brasil, né? O cara jogou muito, principalmente ali contra o Corinthians, nas duas partidas, tanto na ida quanto também na volta. Nos outros jogos também, nos clássicos, um nome de bastante referência, que vem marcando muitos gols também de cabeça. Joga ali pelo lado direito, joga também pelo lado esquerdo. 1,83m de altura, ele que é destruído em 29 anos de idade. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desta informação, essa procura da diretoria do Goiás, que aconteceu por último ainda no mês de abril. Pelo que eu pesquisei agora, né? Pelo que eu pude apurar, o Goiás não voltou a procurar o jogador depois daquele período. Apenas uma indicação aqui, que eu acho que seria não o nome ideal. O Goiás precisa de um nome mais experiente, calibrado, que conheça a Série A do futebol brasileiro, tanto para a centroavante, quanto também nas pontas e para a zaga. Mas se isso não for suficiente, pelo menos mais um zagueiro para a composição do elenco, para você não deixar o jovem Edu, o Edu também não tem futebol, né? Para a Série A do Brasileirão. Acho que o Ícaro, apesar dos pesares, seria sim um alternativo interessante. E ter nesse aval do Tadeu, que sem sombra de dúvidas, acho que ele gostaria muito de voltar a jogar com o goleiro Alvi Verde. Revelado pelo Curitiba, passou também no Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu, Santo André, Tombense, Mirassol, Portuguesa e Aparecidense, né? Quando eu falei que ele jogou muito bem a Série BD de 2020, naquele ano não conseguiu acesso. Bem também no Brasil de Pelotas, no ABC no ano passado e agora em 2023, até de forma surpreendente. Achei que ele iria, não que o Remo seja um clube pequeno, nada disso, né? É bastante tradicional, mas na minha avaliação tinha espaço tranquilamente na Série B do Brasileirão.